O amiguinho do Lula, Nicolas Maduro, enfim, desistiu da sua criptomoeda, do token estatal, e desde o início eu falei que isso daí era a maior burrada. Então já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida enquanto eu te explico exatamente o que aconteceu. E você que quer aprender a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, acessa o link que estará na descrição para ver aí o meu treinamento completo a respeito desse assunto. Então sabemos que a situação da Venezuela é algo extremamente crítico. O Nicolas Maduro tomou péssimas decisões, ele começou a taxar os super ricos, começou a taxar os empresários, colocar um monte de imposto pra fazer uma suposta redistribuição da renda entre os mais pobres. Só que infelizmente isso não funciona, porque se você aumenta a carga tributária para o rico, para o empresário, ou seja, a pessoa que vende, que empreende no país, você vai ter como primeiro efeito o aumento da pobreza. Isso porque se o rico que tem a empresa, ele vai lá e começa a pagar mais imposto, ele não vai reduzir da margem de lucro dele esse valor. Ele vai repassar no produto que ele vende. Então quem paga o imposto, mesmo que o super rico ou o empresário seja taxado, no fim das contas é o pobre que compra o produto dele. Tem um outro erro também, um outro engano que o governo venezuelano cometeu, que foi tentar congelar o preço. Então o empresário olhou pra situação, peraí, se empreender aqui tá difícil, né, na hora que eu quero empreender, eles querem cobrar um monte de imposto, querem pegar a minha riqueza, a minha fortuna, e não deixam ainda repassar esse imposto no produto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu dinheiro que tá aplicado nesse país aqui, vou aplicar em outro, vou empreender em outro lugar. E foi o que aconteceu, o Nicolás Maduro na Venezuela espantou os empresários, prejudicou os pobres e cometeu todo tipo de erros de administração que alguém poderia cometer. Pra conter a situação, ele decidiu imprimir mais dinheiro, olha que maravilha, né, por que não, por que não todo mundo imprime mais dinheiro, todos os governos começam a imprimir mais dinheiro de forma indiscriminada. Ah, mas os Estados Unidos também imprimem o dinheiro, mas é que o dinheiro dos Estados Unidos, o dólar americano, é usado no mundo todo, então sim, gera inflação quando os Estados Unidos imprimem mais dinheiro, mas essa inflação é compartilhada por todo mundo que utiliza o dólar. Então, isso fez com que, como só a Venezuela utilizava o dinheiro venezuelano, o dinheiro desvalorizou de uma maneira terrível. Inclusive, o Rodrigo Ambrise, que hoje tem o canal Bitcoin Block, ele foi já fazer um documentário na Venezuela e era assim, o pessoal teve uma hora que não tinha mais como negociar as coisas e começou a vender o dinheiro por peso, aliás, começou a trocar os produtos por um quilo em dinheiro, seja de qualquer moeda, né, enfim, o papel que o dinheiro era impresso, muitas vezes estava valendo mais do que o dinheiro em si, foi uma situação caótica. E o governo, olhando para o aumento do Bitcoin, para a usabilidade e tudo mais, falou assim, peraí, vou fazer o meu Bitcoin, vou fazer a minha moeda, que é o Petro, lastreado justamente no petróleo, né, na riqueza nacional, e isso vai resolver o problema. E, na verdade, não. A característica fundamental do Bitcoin é a descentralização, ou seja, é não ter nenhum governo, não ter Estado, não ter ninguém que mande diretamente no Bitcoin. Inclusive, o Bitcoin é verdadeiramente democrático, porque todo mundo que faz parte ali da rede é que toma as decisões. Então, pode chegar qualquer pessoa, qualquer Zemané pode chegar lá e propor uma melhoria ou alguma modificação para o Bitcoin. Por exemplo, eu quero dobrar a quantidade de Bitcoins vigentes. Se a maior parte da rede não aceitar aquilo, aquilo não vai para frente, não funciona, não adianta tentar forçar um fluxo, tentar forçar uma situação que isso daí não acontece. Na pior das hipóteses, se uma grande parte das pessoas aderirem a essa mudança, isso se chama consenso. Se as pessoas aderirem, grande parte, não a maior parte, mas a grande parte aderir, ainda pode acontecer um hard fork, ou seja, a rede se divide. Parte continua na versão nova, com a nova implementação, e outra parte continua na versão antiga. Mas, ainda assim, é uma coisa que realmente funciona. Sem contar que quando você utiliza Bitcoin, não estou falando de passando por dentro de corretor, estou falando o uso raiz, você utilizar através da venda P2P, ou seja, comprando e vendendo através de uma outra pessoa, ou produto no dia a dia, você está com a sua criptomoeda dentro da sua carteira. O governo não pode ver quanto dinheiro você tem, não pode bloquear o seu dinheiro, e muito menos tirar da sua carteira. Então, essas características são fundamentais para a existência do Bitcoin. E o Petro não tinha nada disso, só era uma moeda que, em vez de ser impressa, era digital. E a moeda digital, ao invés de você colocar uma impressora para imprimir mais, você pode simplesmente modificar um código de computador, umas pessoas colocam lá a senha, fazem a alteração, e pronto, você, entre aspas, imprimiu digitalmente bem mais dinheiro. Então, o Petro, ele nunca fez sentido nenhum. A existência do Petro é uma coisa absurda, não veio para solucionar nada. No máximo, fez o governo economizar com impressão de papel, e os próprios bancos não estavam querendo aceitar o Petro. E é por isso que o Bitcoin e as criptomoedas funcionam tão bem na Venezuela. Porque lá você tem a opção de começar uma espécie de escambo, trocando mercadorias, ou você pode utilizar a moeda estatal que só desvaloriza e está debaixo de uma péssima administração, ou você pode comprar dólar, que às vezes é um tanto burocrático, é mais sujeito à fiscalização governamental, ou você pode trabalhar com criptomoedas. Ah, Marcos, mas a criptomoeda oscila muito. Sim, mas se não fosse as criptomoedas, a Venezuela talvez já estivesse dez vezes pior do que está agora. Então, na época que o Rodrigo Ambrise fez um documentário na Venezuela, ele foi até lá e tudo, filmou as coisas, ele comentou, né, eu acredito que foi no próprio documentário dele que eu vi isso, se não foi em uma matéria por aí. Mas tinha loja que tinha a plaquinha lá, nós não aceitamos a moeda estatal, é só Bitcoin, Litecoin, Ethereum e por aí vai. Então, a gente teve uma prova social, né, que de fato o Bitcoin e as criptomoedas funcionam. Então, a gente pegou um país que estava em uma crise, que está ainda em uma crise extrema, e a alternativa que as pessoas têm para contornar os malefícios econômicos oriundos da ditadura é justamente utilizando o Bitcoin e as criptomoedas. Por isso, mesmo que você agora não tenha dinheiro para comprar Bitcoin, para comprar criptomoedas, mas eu não tenho como, não tenho alternativa. No mínimo, estude sobre isso. Por quê? Dependendo do rumo que o Brasil começar a tomar, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa para proteger o capital, para fugir da inflação e para contornar os males de uma péssima administração do país. Então, assim, é uma... A gente, né, por conta da SEC, tu não pode falar, ah, é uma dica de investimento, mas daqui que eu estou te passando é uma dica de vida, cara. Porque o Estado, ele... só está aí para sugar o sangue das pessoas, pelo menos nos moldes em que temos agora, né. Eu não sou contra a ter uma administração de um país, por exemplo. Não, eu acredito que seja interessante ter isso, mas nos moldes que a gente está vendo, o Estado inchado, isso daí é algo extremamente prejudicial para o brasileiro. Então, a gente já viu um governo que reduziu o Estado, a gente, nós colhemos os frutos disso, mas agora estamos vivendo aí debaixo de um governo que, infelizmente, quer aumentar o poder do Estado. E toda vez que o Estado incha, a liberdade do indivíduo diminui. E uma maneira da gente contornar essa situação é justamente através do uso do Bitcoin e das criptomoedas.